Salve, salve, tropa! Teodoro da Voz trazendo mais um vídeo só pra vocês, dessa vez ensinando a vocês como criar uma tripulação, tá bom? Não importa se vocês é celular ou computador, os dois vão aprender, eu vou ensinar os dois métodos juntos, tá bom? A única coisa que eu peço é pra não pularem o vídeo, pra vocês entenderem certinho, tá bom? A minha parte eu vou fazer, é garantia que vai dar certo, tá? Você não sai desse vídeo sem criar sua tripulação. Vamos lá, tropa! A primeira coisa que vocês vão fazer é o seguinte, vocês vão clicar neste ícone aqui, ó, tá? Da caveira. Clicando nele vai aparecer exatamente isso daqui, ó, o nome, tá? Aqui vocês vão colocar o nome. Isso daqui, tropa, ó, muita gente confunde que é, ah, é 21 caracteres. Não, tropa, o máximo é de 21 caracteres, tá bom? Então, eu vou colocar o meu nome aqui, vocês já colocam o nome de vocês também, tá bom? Pronto, beleza. Colocou o nome da sua tripulação aqui, vocês vão precisar colocar agora o link da sua logo, tá bom, tropa? Vocês vão precisar entrar lá no site do Roblox, tá? Não é no Roblox, é no site do Roblox, ok? Eu vou estar deixando na descrição o link do site do Roblox, mas vocês não cliquem agora, tá bom? Vocês veem eu fazendo e depois vocês vão fazendo passo a passo, beleza? Só pra vocês entenderem. Tamo aqui no site do Roblox e agora vem a sacada dos celulares, tá? Quem é celular, vocês vão vir nesses três pontinhos aqui, tá? No celular de vocês vão ter três pontinhos, só que vai ser três pontinhos em pé, tá bom? Vocês vão clicar nele e vão vir aqui, ó, versão para computador. Vai estar escrito aí em algum canto, versão para computador. E vocês vão colocar aí, versão para computador ou versão para desktop, alguma coisa assim, tá bom? Vocês selecionam lá, aí já vai mudar completamente a página de vocês. Feito isso, vocês vão clicar aqui, ó, criar, tá bom? Cliquem aqui em criar, beleza? Aí vocês vão vir aqui, ó, gerenciar minhas experiências. Pronto, tropa, ó, entrou aqui, onde vocês vão? Vocês vão vir aqui, ó, itens para desenvolvimento. Selecionado aqui, vocês vão vir aqui, ó, adesivos. Pronto. Feito isso, tropa, vocês vão vir aqui, ó, enviar conteúdo. Depois disso, vocês vêm em fazer upload e vocês vão colocar a foto que vocês querem, tá? No caso, essa é a minha logo, né? Eu que fiz, tá? Ela é original. E beleza. Feito isso, vocês colocam o nome aqui, se vocês quiserem, tá? Eu quero. Vou colocar aqui, caos, é, o poder. Isso aqui não vai estar no jogo, tá bom? É só aqui no Roblox mesmo, mas eu quero colocar mesmo assim. E vocês cliquem em fazer upload lá, beleza? Feito isso, vocês vão esperar a foto de vocês carregar, tá? A minha carregou. Depois disso, vocês cliquem na foto de vocês. E aqui que tá já a jogada, não pula o vídeo. Vocês vão vir aqui, ó, abrir no mercado. Pronto. Feito isso, tropa, vocês vão copiar o link aqui em cima, ó, tá bom? Tanto o celular quanto o PC, é a mesma coisa. Vocês vão copiar o link inteiro. E pronto. Copiou o link. O que vocês vão fazer? Vocês vão voltar lá no jogo. Pronto, tropa. Já tô aqui no jogo. Tá aqui o meu nome, tá? Vocês colocam o nome de vocês. E aqui, ó, link de sua logo, vocês vão colar o que vocês copiou lá, ó. Pronto, tá aqui. Feito isso, ó, vai carregar a logo de vocês, ó. Tá vendo, ó? Carregou a logo. E vocês só cliquem em criar, tá? Pronto, ó. Já tá criadinha. Olha que da hora, ó. Já tem o balt aqui do clã de vocês. Muito da hora. Aparece o level e tudo, ó. E, cara, agora o que a gente vai ver? A gente vai ver se tá funcionando mesmo nos barcos, tá? Só pra vocês verem. Não pula o vídeo, mano. Pra vocês terem certeza que eu não tô enganando ninguém. Tá tudo certinho, ó. Eu já vou criar outro barco aqui, ó. O cara roubou meu barco ali, mas não faz mal. Vou comprar outro aqui, ó. Olha que da hora, Tropa. Olha lá, ó. Tá vendo, ó? A bandeira ali que da hora. Só porque você roubou meu barco, meu parceiro. Não é pra roubar meu barco, não. Aí, tá vendo, Tropa? Ó, a bandeira. Então tá tudo certinho, Tropa, ó. Dos dois lados. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem entrar na minha tripulação, eu vou estar fazendo um vídeo pra vocês. E é nóis. Fiquem com Deus. Até a próxima. E Fá-lou!